A dor de milhares de pessoas afetadas pelo pior ciclone que atingiu o centro de Moçambique ainda rouba lágrimas a Fátima. A jovem de 22 anos sonha agora em ser engenheira para reconstruir tudo o que o ciclone Idai destruiu em 2019, em Sofala. Fátima faz parte do grupo de voluntários da Fundação Tzu-Chi, que está a construir cerca de 3 mil casas para pessoas afetadas pelo ciclone, tendo também ela sido vítima do Idai. Quando Deus quiser entrar na... Quando eu conseguir entrar na engenharia, eu posso ajudar outras pessoas que têm a sofrer. Eu estou tentando ajudar os outros porque eu não posso ver meus sofrimentos, ou que eu estou a sofrer, ou que os outros não posso ver, não. Tal como Fátima, há outras mulheres voluntárias da Fundação que estão diariamente a partir pedra na construção das casas. São voluntárias movidas pelos princípios budistas difundidos pela Fundação, mulheres que em alguns casos deixaram as famílias em outros pontos de Moçambique para se juntarem à reconstrução da província de Sofala. A princípio foi difícil, foi difícil. Nós habituamos lá na parte da caridade, distribuições de comida, materiales e kits de construção, mas é diferente. Aqui na construção lidaram com pá, arreia, cimento, pedras. Foi muito difícil. Os outros só de ver nós ali a fazer a casa deles. Ficam muito felizes. Então, mais felizes fico eu, a vez deles que vão receber as casas. O receio de um novo desastre natural no centro prevalece vivo, numa altura em que as Nações Unidas pedem que sejam tomadas de imediato medidas que impeçam o maior aquecimento global quando o planeta caminha para os 2,9 graus centígrados de aquecimento. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa que decorre entre outubro e abril. O período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país.